E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Pastor Marcos. Eu falei pra vocês que eu tô regravando várias aulas de hermenêutica do curso que a gente tem como ler a Bíblia. Eu quero mostrar as próximas 12 aulas que eu vou gravar nos próximos dias. Provavelmente no começo de janeiro vai estar pronto. Mas eu quero que vocês deem uma olhada porque o material tá muito legal. Já tinha o material, mas a gente tá fazendo coisa nova. E também vai vir um livro aí bem bacana. Dá uma olhada aqui no material. Olha aqui, é como os autores bíblicos pensavam. E aí a gente vai ter aí, como eu falei, da aula 18 até a aula 30. E aí tem muita coisa que bacana. Vou falar do Robert Alter. Eu vou falar um pouco do mosaico, como ele é construído. Aí a gente vai falar um pouco sobre estruturar o texto, principalmente as narrativas. Isso aqui é um pouco sobre como os autores bíblicos pensavam no paralelismo. E aí um pouco sobre a ótica do autor, como isso aconteceu. A gente vai falar um pouco também sobre como eram as palavras na época dos autores, a biblioteca, da tradução. É interessante. Hiperlinks. E aí vai, gente. Tem coisas pra caramba. A gente vai falar um pouco sobre o mundo do autor, sobre a perspectiva de volta ao paraíso. E a gente, ó, trabalhou muito. Por isso, se você faz o nosso curso, revisita lá, porque a gente tá postando muita coisa nova. E se você não faz parte, lá pra fevereiro ou março vai abrir mais uma turma. E aí você pode entrar pra estudar com a gente. Vai ter muito mais coisa do que essa que eu coloquei, tá bom? A gente se vê por aí. Se você quer começar a estudar agora comigo, tá no Telegram. Se você tá vendo isso no vídeo no Telegram, só comenta aqui embaixo como tem sido. Se você tá vendo esse vídeo em outra plataforma, te encontro lá no Telegram com aulas e dicas praticamente diárias sobre hermenêutica. Tchau!